Vem aí o Maze Gamer do Mega Mammoth em Outubro. Eu não sei se vocês estavam sabendo, mas vai sair um filme de Death Note, uma adaptação de Hollywood, nossa... É, risos. Então, vai ser adaptado pela Warner Bros. Mas o melhor de tudo, eu vi essa notícia ontem à noite, e assim que eu li eu já dei risada um monte, assim, vai ser muito engraçado isso. Não tem gente brava, mas eu dou risada, porque, gente, você estava esperando alguma coisa boa de uma adaptação de Hollywood no anime. Todo mundo já aprendeu com Dragon Ball, né? Então, a questão é que um ator de A Culpa é das Estrelas, o Nat Wolf, que também fez Cidades de Papel, segundo minhas informações, porque eu nunca assisti nenhum filme do John Green, então... Na Culpa é das Estrelas ele faz o Isaac, e na Cidade de Papel ele faz o Quentin. Ok, pra mim não faz diferença, mas se você assiste, agora você sabe quem é. Então, esse cara aí, ele tá sendo contado pra fazer o personagem principal, que é o Kira, ou o Light, pra quem chama ele de Light, eu acho meio esquisito, chama ele de Kira. Do Death Note, então ele será o protagonista, ele não tem cara nenhuma de coisa. Outra coisa também, por que que vai pegar um americano pra fazer um cara japonês? Eu não sei. Honestamente, o que que eu pense dessa notícia, Guido? É aquilo que todo mundo esperava, essa adaptação de Death Note vai ficar, ó, uma bosta. Então, o diretor é o Adam Wingard, e eu não faço a menor ideia de quem ele é, ele fez um filme chamado Você é o Próximo, que eu também não faço a menor ideia, eu nunca assisti esse filme. É do terror. É, ele vai começar a ser produzido em 2016, então ainda tem um tempinho. Se isso for verdade, gente, nossa, nossa, porque saiu na revista Riot, tá? Então, a única coisa que eu tenho a dizer só pra essa notícia é risos. Vai ficar um lixo esse filme. Vai ficar muito ruim. Gente, vocês que vão ficar bravos porque o filme vai ficar ruim, vocês não ficam bravos não, poupa seus esforços, dá risada mesmo, porque é mais engraçado, né? A gente dá risada das coisas pra gente não ficar triste. Então, agora eu vou ler os comentários. O primeiro comentário que eu separei é da pessoa chamada R.R. Gonçalves, mas eu não sei se é um homem ou uma mulher, porque tem um avatar de um anime, daí eu não sei, desculpa. Mas então, a pessoa comentou assim, Sim, Tia Rava, você tem algum animal de estimação? Se sim, qual o nome? Se não, qual seria o nome? A proposta, linda a camisa. Obrigada, minha camisa é do Jake. Então, eu tenho, sim, eu tenho dois bichos em casa, eu tenho um gato e um cachorro. O meu cachorro se chama Tuco, e ele é insuportável. Tipo, ele é do tamanho de um cavalo, e ele é meio vira-lato, meio vira-lato com dálmata. E ele é muito pesado, sabe? E ele é desajeitado, e daí ele vai andar e ele fica trombando a gente, vai subindo a gente, daí ele derruba a gente, porque ele é muito gordo, né? Não dá pra lidar com um cachorro desse em casa. E ele fica em cima de você. Então, se você falar, se você olhar pra ele, ele é, tipo assim, o extremo da carência, assim. Então, se você olhar pra ele, ele percebeu que você olhou pra ele, ele já vai em cima de você. Aí ele encosta em você, assim. Aí ele fica assim, ele fica quieto, assim, só encostado. Aí ele vai aproximando mais, assim. Daí ele vai subindo, aí quando você percebe, ele já tá subindo o seu colo, assim, sabe? Tipo assim, não dá. Gente, não dá. Aquele cachorro não dá. E eu tenho um gato, que na verdade, aquele gato nem tem nome, mas a minha mãe chama ele de Nino. Eu não sei por que eles chamam Nino. Ele chama Nino, e eu nem sei por que. E é aquele gato, tipo um gato do mato. Ele fica o dia inteiro em casa dormindo, só que ele mata todos os bichos que se aproximam de casa. Tipo assim, todo dia ele mata uma pomba, a gente só acha o sangue das pombas lá, ele come até os osso das pombas. E ele já matou o porquinho da índia do vizinho, sabe? Ele comeu o porquinho da índia do vizinho, e daí o vizinho foi lá, oh, então, o bicho morreu. E ele mata tudo, sério. O rato, tudo que ele puder matar, ele tá matando, e ele é magrelo, sabe aqueles gatos que é tipo um esqueleto, assim? Certeza que ele é tipo vilão, assim, sabe? Tipo, é, esse aí, esse é meu gato. E não sei por que o nome dele é Nino, porque daí fica parecendo que ele é fofo, na verdade não é, ele é aqueles gatos, tipo, muito engraçado. Mas, então, esses são os meus bichos. E o segundo comentário é do Guilherme, 15,08. 15,08. E ele perguntou assim, Cintia, qual o seu Pokémon favorito, e qual era o desenho animado que você mais assistia na sua infância? O meu Pokémon favorito, já falei que é o Ganger, né? Mas o desenho animado que eu mais assistia na infância, gente, eu assistia muito desenho animado na infância, tipo, muito mesmo. Mas eu vou ficar com os meus favoritos, que vocês vão surpreender, hein? eu vou ficar com as meninas super poderosas, adorava as meninas super poderosas, as três espias demais, todas as tríades, né? Fora os animos, tipo, também, né? Tipo, o Cabo de Zodíaco, os negócios que eu assistia também. Não sei assistir a muita coisa. Ah, eu vou ficar com isso mesmo, eu adorava, as três espias demais, mas eu acho que eram meus favoritos de tudo, da vida. É isso aí. Obrigada por assistir o vídeo. Vem aí o mês gamer do Mega Mamute em outubro. Game Over.